Montagem mágica A montagem mágica é utilizada quando eu quero começar um tubo fechado. Por exemplo, eu estou fazendo uma luva que eu estou começando aqui pelos dedos, e eu não quero costurar esse pedaço aqui. Ou uma meia, também quero começar a meia pelos dedos e evitar o grafting no final. E a montagem mágica é bem apropriada para isso, embora também tenha outros usos. Como é que a gente faz? Vou pegar aqui o fio. O começo parece com aquela montagem com long tail, né? Que a gente está acostumado. Então, vou começar aqui, vou deixar o tanto de fio necessário que eu preciso para montar meus pontos, igual long tail. Vou fazer um nó corrediço no começo e vou pôr em uma agulha. Só que agora, eu vou segurar as duas agulhas ao mesmo tempo, na minha mão, paralelas, tá? Vou tentar deixar as agulhas o mais próximo possível, porque os meus pontos aqui não fiquem muito grandes. Vocês vão ver porquê. Seguro os fios também, igual que eu estou acostumada. Só que agora é o seguinte, esse nó aqui está na agulha de cima. Então, o próximo ponto que eu preciso montar, o primeiro ponto que eu preciso montar, é na agulha de baixo, que está sem nenhum. Como é que eu faço? Esse fio que está aqui, em torno do meu indicador, ele vai se enrolar aqui por trás, ele vem por trás e se enrola na agulha de baixo. Ele passa de baixo até o meio das duas agulhas. Ele entra aqui. Eu tenho um ponto em cima, agora também tenho um ponto embaixo. Em seguida, o fio que está aqui embaixo, em torno do meu polegar, ele vai se enrolar na agulha de cima. Ele vem aqui por trás, ele passa aqui pelo meio e vem para cima. Agora, eu tenho dois pontos em cima e tenho um ponto aqui embaixo. Continuando. Esse fio que está em cima, se enrola na agulha de baixo, aqui por trás, vem de baixo, entra aqui no meio. De novo, o meu polegar, o fio do polegar, passa aqui no meio e vem aqui para cima. Ok? Índex, polegar, indicador, polegar, indicador, polegar. E eu vou terminar com o indicador, porque eu comecei com um ponto aqui em cima, então meu último ponto tem que ser aqui embaixo. Se você olhar bem, aqui na frente não dá para ver direitinho não, mas aqui é como se fosse ponto meia. Se eu virar para o outro lado, eu vou ter umas bolinhas aqui, que é como se fosse o ponto tricô, tá? Quando eu termino de montar, eu vou cruzar as duas pernas aqui do meu fio, porque eu quero impedir que esse último ponto aqui se abra e se desfaça. E agora eu já posso tricotar. Então, eu vou virar aqui, mudei a direção, elas estavam apontando aqui para a esquerda, e sem... Eu vou virar verticalmente, eu não posso virar desse jeito, tá? Eu nunca vou olhar para essas bolinhas que estão do outro lado. Eu sempre vou olhar para aqui onde é o ponto meia. Aí eu vou virar, mudar de sentido. Aí eu vou tirar a agulha aqui de baixo, e eu posso começar a tricotar os pontos que estão na agulha de cima, tá? E aqui, se você prestar atenção, está o nosso conhecido laço mágico, né? O laço aqui do lado, o laço mágico duplo. Eu vou tricotar a primeira metade dos pontos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Tricotei a primeira metade dos pontos. Quando eu termino, enfio essa agulha aqui, mudo a direção de novo, tiro a agulha de baixo, e vou tricotar a segunda metade dos pontos. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O resultado depois da primeira carreira é isso aqui. Montagem turca. Se a montagem mágica você achou muito complicada, tá bom, eu te dou uma colher de chá, eu te mostro a montagem turca. Eu não gosto dela, tá? Para começar a conversa, eu prefiro a montagem mágica. Mas eu entendo que algumas pessoas têm dificuldade de entender para onde o fio vai, para onde é que o fio enrola, e você pode fazer isso aqui. O motivo pelo qual eu não gosto da montagem turca é que a primeira carreira não conta. Ela é tão elástica, tão elástica, que você tem que tricotar uma carreira todinha para ela poder contar. Você vai ver. Qual a diferença da montagem mágica para a montagem turca? A montagem turca, também conhecida como a montagem do oito, você não precisa separar as duas pernas do fio, tá? Você pode começar aqui, já do comecinho, e colocar o nó desse jeito. Eu não vou segurar esse outro fio aqui, essa perna aqui, eu só vou entrar depois para esconder. Eu só vou utilizar essa aqui. E aí, mesma coisa, as duas agulhas paralelas, eu tenho um ponto já aqui na agulha de cima, e nada na agulha de baixo, eu vou pegar só esse fio, e aí eu vou passar de baixo para o meio, de cima para o meio, de baixo, para o meio, de cima, ó, tá vendo? Não gosto. De cima para o meio, de baixo, para o meio, de cima, para o meio, de baixo, para o meio, de cima, para o meio, e vou terminar sempre de baixo, para o meio. E aí, eu vou ter dois, cinco aqui, cinco pontos do outro lado. Aí, quando eu vou tricotar, eu vou virar dessa maneira, mesma coisa também, vou mudar de diversão, vou puxar a minha agulha de baixo. Perceba que, se você olhar bem, ela é mega elástica, ela é mega instável, tá? E aí, eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu separar muito uma agulha da outra, esses primeiros pontos aqui, a ponta da minha meia, a ponta da minha luva, ela vai ficar frouxa, tá? vai ficar como se eu tivesse buraco. Também, aqui, para eu tricotar, já é mais complicado, porque eu não posso entrar aqui, porque você está vendo, não tem ponto. Eu vou ter que entrar como se eu estivesse pegando, estivesse tricotando o meu ponto aqui torcido, aqui por trás. Aí, eu posso tricotar o meu primeiro ponto. Aí, depois, eu tricoto aqui, ela abre, é como se eu tivesse um V, tricoto mais um, tricoto mais um, tricoto mais um, acabou. Entro a agulha de baixo, lembrando que a gente está trabalhando com o laço mágico, tiro a outra agulha, se uma agulha entra, a outra sempre vai ter que sair, pego o meu fio, e vou tricotar a segunda metade. Aqui é o nó que eu dei, aqui não é tão difícil. E aí, lá vai eu tricotar. Perceba também, que aqui, na segunda metade, na minha primeira carreira, os meus pontos, eles estão ao contrário. Normalmente, os pontos, a abertura dos pontos é aqui para a esquerda. Quando eu tricoto, quando eu faço essa montagem turca, a abertura do ponto está para o outro lado. Então, o que é que eu faço? Tenho duas opções. Ou eu viro esse ponto, coloco ele na direção certa para poder tricotar, ou eu só entro aqui pela perna de trás e tricoto. Ok? Pronto. Esse aqui é o fim da primeira carreira. Bom, aqui, como você pode ver, os pontos estão enormes. Ok? Porque, quando eu fui montar, eu deixei as agulhas meio separadas. Então, assim, se eu fosse fazer uma luva, se eu fosse fazer uma meia, eu iria recomeçar. Eu não utilizaria essa montagem, porque senão vai ficar muito espaço aqui na ponta. Tá? Eu faria mais apertado. Só para efeito de demonstração, eu estou mostrando como não fazer. E aí E aí